E quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma e coração E quase sempre a gente é pego de surpresa, tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma, coração Deixe esta vontade dividida, quer estar na sua vida, caminhar no seu caminho Trago esta verdade quase louca, libertar do beijo a boca, quando o sol amanhecer Eu te daria um lugar no meu peito pra morar, fazer a dona ir pra dominar Esse cara cheio de paixão